Opa! Galera, e aí você que se liga no canal do Ivonaldo Feilho, sabe que local é isso aqui, gente? Da minha cidade, vocês que acompanham sempre o trabalho do Ivonaldo Feilho Por aqui o movimento tá pouco, né? Até porque em tempos de pandemia de coronavírus tem que tá pouco mesmo Porque não pode tá aglomerada as pessoas, né? E aqui em Carnaíba, só pessoas, camelôs da cidade é que estão colocando suas vendas aqui no pátio de Feilho Não é só os camelôs aqui de Carnaíba? Pronto! Então é o seguinte, gente Eu tô falando aqui do pátio de feiras aqui da cidade E é o seguinte, ó, esse pátio de feiras aqui Hoje, sábado, dia de feira livre Aqui na cidade E... É o segundo sábado onde está tendo feira aqui no pátio de feiras Porque antes não estava acontecendo a feira aqui Sábado passado foi o primeiro dia onde os feirantes colocaram As suas... É... Seu comércio Pra comercializar aqui no pátio de feiras E hoje é o segundo sábado Estamos já no finalzinho da feira aqui, ó Né? Como vocês podem ver aí, um pátio amplo, um pátio extenso Um pátio bem elaborado, bem... Bem feito através da gestão municipal de Carnaíba Por ali tá Luiz de Joé, Pedão e Jô de César A página oficial de Jô de César Por aqui tá... Como é o nome dele aqui? É Everton É Everton É Everton, aquele que não é Everton Cebolinha lá do Grêmio não, viu gente? Eu tô jogado não Esse aqui é Everton que trabalha lá no Cadastro Único Na Secretaria de Ação Pronto, Everton trabalha... Mas qual você tá, no Cadastro Único ou no Bolsa Família? Na gestão Ah, trabalha lá na Secretaria de Assistência Social E por ali tá a Alice Moura Alice Moura Parabenizar aqui a Alice Moura Ela que foi promovida, né gente? Ela antes trabalhava só... Qual era a tua função antes, Alice? A gente tava coordenadora do Cadastro Único A Alice antes tava coordenadora do Cadastro Único E agora a Alice foi promovida Para a Secretaria de Assistência Social aqui do município A Alice que tem desempenhado um grande papel, um grande trabalho E porque a... Que era secretaria antes, Cátia, teve que se ausentar E aí a Alice teve que assumir aí Agora tá assumindo a Secretaria de Assistência Social aqui do município Que trabalho que vocês vão fazer aqui, Alice? A gente tá conscientizando as pessoas, né? Passando a opinião de acesso à feira do pátio E entregando máscara para aquelas pessoas que não têm Ou então que estão com máscara descartável Com máscara PMT Esse é um trabalho desempenhado desde sábado passado A gente tá em escala Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Nesse trabalho, né? Nesse trabalho, certo? Com essa ação? É, tenta minimizar, né, os empates aqui E tenta prevenir também o pessoal, né? Orientar sempre Todo sábado da Alice tem esse trabalho aqui? Todo sábado Hoje veio o Guzé aqui Sábado passado foi o Guzé aqui Foi um pico de 5 às 8 Outro de 8 às 11 horas Muito bem Hoje você, todo sábado sempre é você ou vai escalando? Não, tá tendo uma escala Tá tendo rodízio Tá tendo uma escala E pelo que eu vi aqui em Carnaiba, Alice Não é só os profissionais da saúde que estão envolvidos Não Na prevenção da contenção do Covid-19 Não Tem também profissionais de outras áreas também, né, Alice? Todas as áreas da prefeitura Do gestão de Carnaiba estão trabalhando Secretaria de Obras Educação Assistência Que não fechou, né? Mas ainda está Vem nas barreiras sanitárias Todas as áreas como um todo Seja infraestrutura Seja saúde Está todo mundo trabalhando Se ajudando Antes de se ajudar, né, Ivonaldo? A gente tem ciência disso O prefeito tem ciência disso Então todas as secretarias estão Em algo comum Envolvidas Envolvidas Que é proteger E tentar prevenir a população Orientando também Na prevenção contra o Covid-19 Na prevenção contra essa doença Que tem tirado a vida de muitas pessoas Não só aqui do Brasil Mas no mundo todo, pessoal, tá? A gente está tendo que se readaptar A nossos hábitos Ao trabalho Então é algo importante A gente tem feito aqui na feira Desde Carnaiba Que é essa concentração E para o pessoal Se distribuição também de máscara Que a gente está fazendo isso Desde março, na verdade E além da feira aqui, pessoal Está havendo também As barreiras sanitárias Nas principais saídas e entradas Da cidade Como, por exemplo, o P320 Bairro Carnaiba Vai, não é isso? Está na ponte Enfim, está havendo barreiras sanitárias Ou seja, é todo mundo envolvido Na prevenção Contra o Covid-19 Infelizmente, né, Alice? Tem muita gente que ainda não está levando a sair Tem muita gente que anda sem máscara, né? Tem muita gente A gente orienta A gente diz que é por bem Da pessoa Da pessoa dos convívio Mas a pessoa, infelizmente Está dizendo que não gosta Que não Quem é da quem é alergia Então, assim A gente enfrenta essas dificuldades ainda, né? Mas são coisas que No passado o tempo Vão ser superadas E o pessoal Tem que entender A gravidade Dessa situação É isso aí, pessoal Então vamos se conscientizar Isso é apenas uma fase Isso vai passar, com certeza As pessoas precisam se conscientizar Aqui em Carnaíba A gestão municipal Tem se mobilizado Para realizar ações importantes Para Na prevenção Contra o Covid-19 Uma delas É justamente o que a Alice E a Everton Estão fazendo aqui É entregando máscaras Às pessoas Muitas máscaras foram entregues, né, Alice? Aqui em Carnaíba? Muitas máscaras Muitas máscaras Desde o início Do tranceto A gente já Quando começou Indício, né? A gente já falou Com algumas coxureiras A gente vai entregar Também outros kits de higiene A pessoas que Sejam da área de risco Sejam pessoas Que tenham difícil acesso A esses equipamentos Então É um trabalho contínuo De formiguinha Que está todo mundo Realmente se ajudando E a gente, assim Pede também uma coisa Da população, né? A gente está Dia de sábado A gente está Até seis horas de anubro E cinco horas de amanhã Tentando Passar Orientações E instruções Para a população seguir Então Fiquem em casa Sempre estar com cuidado De lavar as mãos Quando chegar em casa Tirar a roupa que estava O calçado Deixar Deixar Fora da casa Após lavar A maçoneta da porta Da casa De carro também Quando pegar em dinheiro Tem todo um cuidado Né? Essa é uma doença Que a gente está vendo Que no Brasil Ela teve Uma readaptação Teve um genoma diferenciado Então É independente De idoso De criança Estava sendo Várias pessoas Vítimas Né? Pessoas saudáveis Pessoas jovens Então é importante Cada um Ter consciência disso E ter responsabilidade Porque às vezes A gente sai De casa Irresponsavelmente Sem nenhuma necessidade E a gente acaba Contando quem ficou Em casa Resguardado É porque é o seguinte Se tiver que sair Se for obrigado A sair mesmo Para resolver alguma coisa Tem que sair mesmo Mas o importante É o isolamento social E todo mundo Ficar em casa E aqui em Carnaíba A gestão municipal Ela tem Adquirido Atomizadores Atomizadores É o que pessoal? Aqueles equipamentos Que usam para Desinfectar locais Onde tem O maior número De pessoas Como Tipo Lotérica Onde precisam As pessoas Precisam ir até Lotérica Principalmente Para sacar A auxílio emergencial Bolsa Família Essas coisas todas E aqui está sendo Desinfectado Também Os locais Né Alissa? Tá Esse está sendo Trabalho Acho que um mês Mas já está acontecendo Isso há mais de um mês Que não só Aqui em Carnaíba Nos povoados Em Vitiranga Aconteceu E Itã aconteceu Cerro Branca também Então é uma coisa Que está sendo contemplada A nível municipal Não só A nível urbano Mas zona rural E povoados também Né Em algumas Popórias que tem Índice de pessoas Grande quantidade De habitantes Então está sendo Feito isso Ou seja O prefeito Daquilo é médico Que ele tem Tomado as atitudes E as precauções Necessárias Para que Essa Covid Né Seja amenizada Até porque Aqui em Carnaíba Teve três casos Dois óculos Né Alissa? Dois óculos E uma pessoa Recuperada Né? Até agora Uma pessoa recuperada Que bom Muito bem pessoal Mas o importante Para a gente finalizar aqui É o isolamento social E a proteção necessária Máscara Lavar sempre as mãos Com água e sabão Tomar os cuidados Necessários Olha Alissa Muito obrigado aí Bom trabalho Tchau Tchau Eu vou mostrar só um pouquinho Aqui agora Do pátio de feiras Aqui Esse pátio amplo Pátio muito legal Olha como vocês podem ver As bancas estão distanciadas Uma da outra É um pátio super legal Que emenda Que fica ao lado Do pátio de eventos Aqui da cidade de Carnaíba Para as pessoas Que acompanham o canal Do Ivo Ronaldo Filho Para as pessoas Acompanhar aí Esse Esse registro Que a gente está fazendo Para vocês aqui Olha lá O pátio de eventos Pátio de eventos Que nesse momento Não está tendo mais eventos Por conta da pandemia Do coronavírus Galer Não está tendo mais eventos Por conta da pandemia Do coronavírus Mas eu vou mostrar aqui Para as pessoas aqui Quem nunca veio aqui No pátio de eventos De Carnaíba Olha Pátio amplo também Muito extenso É Que fica aqui ao lado Do pátio de feiras O pátio de feiras O pátio de feiras Como eu já disse antes Está acontecendo A feira Está acontecendo aqui No pátio de feiras A segunda Este é o segundo sábado Ou seja A segunda vez que Os comerciantes Estão negociando Aqui no pátio de feiras Aqui na cidade de Carnaíba E aí o pátio de eventos Onde se apresentaram Já grandes atrações Tiveram grandes eventos E neste momento Há exemplo de Muitos locais Em todo o Brasil Em todo o mundo Está Sem acontecer os eventos Por conta da pandemia Por conta do coronavírus Valeu gente A gente reforça mais uma vez Que o importante É todo mundo confiar Que esse momento vai passar Né Isso é apenas uma fase E que Vai voltar tudo à normalidade Se Deus quiser Mas para isso Cabe a gente Se unir Né Se unir mesmo Que seja a distância Mas todo mundo se unir E tomar as precauções E os cuidados necessários Valeu gente Tchau tchau Depois a gente retorna Com mais vídeos Aqui no nosso canal No canal do Ivon Alto Filho Valeu gente